Maravilhoso, com todo respeito Quem quiser ficar com a gente, pode vir E pode vir no beijo e vai Milar, e lá, e lá, e eu não vi? Oh, oh, oh Milari, lari, e lá, 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 e aí Oh, oh, oh É a sombra dos depósitos e vai trancar Milar, e lá, e lá, e lá, e aí Quero ver? Oh, oh, oh Milar, e lá, e lá, e aí Oh, oh, oh Milar, e lá, e lá, e aí Oh, oh, oh É a sombra da xixada que vai dando o seu valor Tira o pé do chão, reforço Dá um grito, aê Que delícia Tá lindo demais E tá na hora, tá na hora E tá na hora de brincar Pula, pula, bora e bora E o canto Espeita, não esquiva a cara Linda, me dá um pulo Vai pra frente, na hora, meu E de frente, não vai pra trás Se quiser brincar com a gente E pode vir, eu quero ver Hilari, lari, lari, é Lá em cima Hilari, lari, é Hilari, lari, é É a turma da Mara Que vai dando o seu alô Hilari, lari, lari, é Quero ouvir Hilari, lari, é Hilari, lari, lari, é Hilari, lari, é Hilari, lari, é Lá em cima Hilari, lari, é Que vai, ó Ai, minha Aqui é uma delícia É o meu melhor Fé da mão Emy Você tá muito bonita hoje, hein, mim? Essa mão é maravilhosa Quem gostou, não grita, né? Olha, vem sim Um dia todo 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 Vamos ensaiar de novo Estou achando vocês hoje Estão cansados, é isso? Estão cansados aí? Começou agora? Agora sim, maestra Esse meu maestro Demora muito E aí, que isso Eu era um bêbado E o quê? Que vivia drogado E desculpurado Tem uma leção? Encontrei 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 Jesus Na casa do Senhor Não existe Satanás Vamos cantar assim comigo, ó Eu era um bêbado E a mãozinha lá em cima Sem preguiça Levanta a mão Eu era um bêbado Drogado E isso Vamos lá, ânimo Hoje estou curado E daí? Encontrei Jesus Encontrei 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 Jesus Na casa do Senhor Não existe Satanás Vai em cima Vou cantar só mais uma vez Eu era um bêbado Levanta a mão E vivia Drogado E o quê? Hoje estou curado E a mãozinha lá em cima Encontrei Jesus Encontrei Tá lindo? Encontrei Jesus Na casa do Senhor Não existe Satanás Sou Satanás Sou Satanás Levanta a mão Não existe Demais Sou Satanás Sou Satanás Tá muito bom Dá a mãozinha Quando é cheirosa Quando é cheirosa Passar Explode o coração É muita emoção Mas vai vai sacudir Quando meu amor Passar Explode o coração É muita emoção No ar É muita emoção É muita emoção Mas vai vai sacudir Vai acabar Quando a cheirosa Passar Explode o coração É muita emoção No ar Vou abrir mão de tudo Pra gente ficar junto Não vou deixar você fugir De mim Por favor Terra, seu e mar Eu vou lhe amar Não vou não Preciso de você Mas vai gostar Dessa coisa Vai avalar Quando meu amor passar Estou de coração É muita emoção Mas vai gostar Dessa coisa Vai avalar Quando meu amor passar Estou de coração É muita emoção Não tem quatro Vai saco de vocês Vai avalar Segura pra ele Lindo demais Vai saco de vocês Vai avalar O que? Quando meu amor passar E daí? É o que? Mas vai gostar Dessa coisa Vai avalar Quando meu amor passar É muita emoção Lua Lua Vou abrir bem de tudo Pra gente ficar junto Não vou deixar eu ser Fugir em da serosa Amor Muita ação e mar Eu vou te acompanhar Preciso de você Mas vai gostar Dessa coisa Vai avalar Quando meu amor passar Estou de coração É muita emoção Lua Mas vai gostar Dessa coisa Banhando lá Quando meu amor passar Estou de coração É muita emoção Lua Mas vai gostar Vai 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 Tchau 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 Tchau